O domingo foi de festa para os gaúchos que compõem a terceira região. Os CTGs de Jatai, Rio Verde e Mineiros reuniram seus grupos de dança para apresentações artísticas. De acordo com o professor, nesses momentos a integração é mais importante. Todos os anos os CTGs da nossa região se reúnem para fazer uma integração, apresentações artísticas entre os nossos alunos, que estão se preparando para participar no mês de julho de um grande concurso que a cada ano ocorre na cidade. No caso, esse ano de 2012 será lá no CTG Nova Querência, em Cristalina. Hoje não é concurso, e sim uma apresentação para que os concorrentes já possam ver como é que estão, não estão sendo avaliados por uma comissão julgadora, mas pelos pais, pelos professores, para dar tempo ainda de ver alguma coisa que pode ser melhorada até o dia do concurso. Mas, claro, que o intuito maior aqui é uma grande integração, porque lá no concurso os CTGs chegam, eles se preparam para participar do concurso, e aí acaba que não há tanta integração, pois eles têm que ficarem mais confinados, um pouquinho mais reservados, para chegar na hora da apresentação e dar o seu máximo. A participação garante a inscrição no concurso maior, que vai acontecer em julho. Hoje aqui o trabalho é bem descontraído, então eles vão se apresentar sem aquela pressão de ter uma comissão julgadora olhando para eles. Então isso faz com que se preparem melhor, porque vão perdendo medo de um palco maior, de um palco onde há uma pressão de uma comissão julgadora. As invernadas, desde a mirinha até a adulta, fizeram suas apresentações, ora com grupos distintos, ora com os grupos mistos. Todas as apresentações, desde os mais iniciantes aos mais treinados, encantaram. O casal patrão anfitrião do evento falou desse momento. É muito importante, eu acho, para o CTG, né? É uma preparação para o Fegarpa. Isso. Hoje conta a inscrição para o Fegarpa, né? Quem participa aqui hoje dessa integração é o que pode participar do Fegarpa, né? E as mulheres também participam, elas também vêm e estão presentes. As mães, né, sempre presentes, acompanhando seus filhos, e preparando todos para a declamação, o canto, as próprias danças, vestindo, né, as crianças, que os vestidos são grandes, precisam serem cuidados, né? As mães estão sempre presentes, arrumando as meninas para as apresentações e, claro, colaborando conosco sempre nos nossos eventos aqui, né? Patrão, e aqui é claro que está acontecendo aquela preservação da cultura. É, a gente procura sempre preservar a tradição nossa, a tradição gaúcha, né? E aqui eu acho que é um momento, né? Onde é que nós traz as crianças, tudo, participa, né? E nós pretendemos dar continuidade nisso, né? Com o cardápio gaúcho, o almoço foi servido para completar a integração. As danças continuam sendo a garantia da preservação da cultura. A chula encanta a todos que assistem. 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 Obrigado.